Vamos treinar um pouquinho com a matemática, que tal? Vamos juntos, vamos lá? A questão diz assim, duas locadoras de automóveis oferecem as seguintes condições, locadora alfa, R$ 0,80 por quilômetro rodado, mais uma taxa fixa de R$ 40,00. Mais locadora beta, R$ 0,60 por quilômetro rodado, mais uma taxa fixa de R$ 60,00. Então, nos dois casos, você percebe que o valor que a pessoa que alugar este carro, tanto na locadora alfa quanto na beta, será um valor calculado em função do número de quilômetros rodados. Olha aí, por quilômetro rodado. Ah, então apareceu a historinha da função. Como é que eu vou calcular o valor que será pago pela pessoa que alugar o carro na companhia, na locadora alfa? É em função de X. X é o número de quilômetros rodados. Por cada quilômetro rodado, no carro da companhia alfa, da locadora alfa, ele vai pagar R$ 0,80. Então, olha aí, R$ 0,80, vezes o número de quilômetros rodados, mais um valor fixo de quanto? De R$ 40,00. No caso da companhia B, da locadora B, o que a pessoa vai gastar, no caso da companhia beta, é em função de X, ou seja, em função dos quilômetros rodados, R$ 0,60 a cada quilômetro rodado. R$ 0,60 ou R$ 0,6, vezes o número de quilômetros que a pessoa vai rodar, somado a uma taxa fixa de R$ 60,00. O que a questão pergunta agora? Ela pergunta assim, para quantos quilômetros rodados o custo será o mesmo nas duas locadoras? Ora, para que o que a pessoa vai tirar do bolso seja o mesmo valor, nós temos que igualar uma função à outra. E fazendo estas contas, nós teremos, vamos lá, 0,8X mais 40 vai ser exatamente igual a 0,6X mais 60. Vamos passar o 0,6X para o lado de lá, vai subtraindo, vai ficar 0,8X menos 0,6X, 0,2X. Vamos passar esse 40 para o lado de lá, vai ficar 60 menos 40, então é igual a 20. E daí teremos que o X vai ser igual a 20, que já estava do lado de cá, o 0,2 está multiplicando, vai mudar de lado, vem dividindo. Olha aí, gente, 20 dividido por 0,2. Aqui embaixo temos uma vírgula e uma casa decimal. Aqui em cima, não. Então passa uma vírgula, acrescenta um zero, igualamos o número de casas decimais, pode agora eliminar as vírgulas e ficamos com 200 dividido por 2, que é igual a 100. 100 o quê, professor? 100 quilômetros. Se a pessoa for rodar exatamente 100 quilômetros, tanto faz, ela alugar o carro na companhia, na locadora Alfa ou na locadora Beta e vai gastar exatamente o mesmo valor. Opa, essa é a dica de hoje. Um forte abraço a todos e a gente se vê! E... E... E...